Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre um tema novo no canal. Vamos falar sobre Bolsa de Valores, sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários. E para começar eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês investem na Bolsa de Valores? Já investiram? Tem experiência? Eu investi uns anos atrás, tentei fazer day trade, me fudi, perdi uma grana. E day trade, eu também não sabia operar e também é meio que você querer prever o futuro. Tem gente que ganha grana, mas no outro dia perde grana e assim vai. No canal a gente vai falar de um outro estilo, vai ser mais buy and hold, seria comprar e segurar. Eu foco mais em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários pagam dividendos mensais. E além dele valorizar o fundo, você acaba tendo uma renda passiva aí. É uma grana que entra para você e a grana que entra de fundo imobiliário desses dividendos é livre de imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Então se você ganhar lá 100, 200, 300, mil reais, você não vai pagar imposto de renda sobre isso. Teve uma história que ia taxar, mas até hoje não é taxado. Então é isso aí. Vou falar para vocês sobre como é que a gente abre uma conta em corretora. Vou mostrar para vocês como é que a gente compra uma ação, uma ação fracionada. Porque tem gente que vê lá o lote de 100 e acaba não comprando, mas ações são vendidas fracionadas também de uma em uma. E assim vai. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no canal. Não vai mudar o foco do canal, vou continuar com os vídeos do Aulingo. Tem uns outros vídeos que eu estou com ideia de fazer também. Mas de vez em quando a gente vai falar sobre bolsa, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários. Beleza? É um assunto bem legal. É um assunto que eu estou estudando. E é um assunto que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!